Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar a minha casinha da Barbie e olha quem nos vai acompanhar. É isso daí, a Ana, que eu chamo ela de Ana, só que no filme ela é a Elva. Então, se você quiser assistir esse vídeo, vem comigo. Aqui ó, a frente da casa é toda assim, bem grande. Ela é de sete andares, mais ou menos. Não, é de três andares, essa casa, gente. E, então vamos lá, né? Quando eu brinco aqui em casa é assim. Essa área que é o tapete, eu finjo que é tipo uma áreazinha de andada. Aí, ela entra, ela fica sentada. É tipo um banquinho, gente. Aí, ao mesmo tempo, é uma área que você pode conversar. É uma área meio de um azer. Aí, você entra. Aqui ó, e aqui essa parte toda eu finjo que é um tapetinho. Né? Aí é o tapetinho. Tapetinho. Aí, ó, tá entrando. Aí você pode entrar, né? Porque é tipo um prédio. Aí, aqui tem a porta. Essa porta de madeira aqui, que é coisa da porta minha de verdade. Aí, aqui a campanha, ó. Pode ser qualquer lugar. Criança. Tem duas campanhas, uma pra criança e uma pra adulto. Essa é pra criança, tchica. Aí, abre a porta. Na hora que você vem do corredor, tem essa partezinha de entrar aqui. Aí, aqui tem uma Barbie sentada na poltrona. Deixa eu tirar a Barbie, porque senão vai atrapalhar o vídeo, né? Aí, aqui tem a poltrona. Que solta as almofadinhas que são rosas. Mas a poltrona, quase toda... Não, ela vem roxa. Aí, a gente tem que botar a coisinha rosa. Aí, aqui tem um buraquinho, ó. Que também solta, ó. Também solta. Aí, fica muito fofo esse conjunto, gente. É muito, muito, super, hiper, mega fofo. Aí, aqui tem... O sofá, que também dá pra tirar. Aí, ó. Isso aqui é muito difícil. Tem as almofadinhas rosas. É tudo, tudinho, tudinho, tudinho. Igual a poltrona. Deixa eu botar aqui o armazinho de bebê. E hoje, gente, eu só vou mostrar a sala de televisão e o quarto do bebê. Aí, vai ter a terceira parte também. A segunda e a terceira parte. Aí, aqui, ó. É rosinha, retinha, né? Gente, parece que é tudo fofo, de verdade. Mas sei se é de plástico. Aí, de frente... Ai, eu esqueci de mostrar. Aqui, de frente da poltroninha, tem uma mesa de centro que tem essas coisinhas aqui de enfeite. E, gente, eu deixo muito alongada, assim, pras barbes colocarem as pernas. Porque isso daqui é da poli. Isso aqui é filmes que é da barbe. Aí, aqui tem a televisão. Dá pra soltar, ó. Você tá vendo? Deixa eu soltar aqui. Aí, ó. Soltou. Aí, tem esses ladinhos aqui, ó. Pra você botar as coisinhas que você quiser. É tipo... Aí, tem duas gavetinhas e um espaço aqui que você pode deixar o controle. E tudo mais. Aí, ó. Vou encaixar aqui, ó. Pronto. Vou botar aqui a televisão, ó. Aí, fica assim. Só que aí, do lado aqui, dessa primeira poltroninha que eu te mostrei, tem esse cômodo, né? Aí, tem livrinhos, enfeites. Ó, esses enfeites aqui são muito fofos. Aí, a estante toda é rosa, só que os enfeites são todos rosas. A estante toda é roxa e as coisinhas são todos rosas, os enfeites e os livros. Aqui tem o rádio, que ele é todo laranja, bonitinho, malçomzinho. Onde liga os botõezinhos, onde entra o DVD. Aí, eu deixo em cima da estante. E a visão geral da sala. Aí, aqui do lado, quando você vem aqui, do lado do sofá grande. Aqui. Aqui.